Então, Débora, agora que você já tá mais calma, eu queria que você soubesse que aquilo foi tudo mal entendido. Mas eu quero que você saiba que eu não gostei nada, nada dessa história, tá? Débora, olha que eu tô namorando com você, tá bom? Eu sou fiel. Não precisa ficar com ciúmes, não. Eu e a Angelina não vai rolar mais, não. Então por que você insiste em cantar com ela, Gustavo? Pô, você podia cantar comigo. Como é que é? É, por que você não vem cantar comigo na minha banda, hein? Larga essa de-banda aí, hein? Entra porque eu nem que tu vai ser muito bom. Ô, Débora, eu não sei. Eu acho que isso daí não é uma boa ideia. Mas é claro que não é uma boa ideia, né, Débora? Você ficou doida? É uma péssima ideia. Então ficamos assim, você esquece essas matérias bobas envolvendo meu nome e eu te consigo um estágio. Isso, fechou. Mas assim, André, eu não queria que você ficasse pensando mal de mim, entendeu? Eu não tô me vendendo. Não, nunca, jamais. Eu tenho consciência que isso aqui é só um acordo entre duas pessoas inteligentes. Isso, inteligente. Mas assim, André, agora que, sabe, a gente se acertou, entendeu? Somos inteligentes. Por favor, eu preciso saber de uma coisa. Como é que você fez pra aumentar o valor das notas? Não, porque assim, eu achei, sinceramente, uma coisa de mestre, sabe? Uma jogada genial. Não, não, não. Calma, menos, menos. Bem menos. Foi muito simples, eu vou te explicar. Foi o seguinte, eu espelhei as notas. E como aquela papelada Fernandinho já estava toda falsa, ele nem se ligou, nem percebeu. Nossa, André, você é muito inteligente. Não, não, calma, menos. Eu não. Nós dois. Nós dois somos brilhantes. É por isso que eu sabia que podia contar com você. Ih, caramba. Porra, melhor a gente ir nessa antes que essa chuva pegue a gente se prevenida, né? É, verdade. Mas assim, vai lá na frente que eu tenho que arrumar umas coisas, copiar umas matérias, tá? Tá. Ó, segredo. Nosso segredo. Valeu. Tchau. Te peguei, André, te peguei. Tudo gravadinho. Só pode ser um complô de vocês dois contra mim, né? Ô, Débora, você só pode estar com mania de perseguição. Só pode ser. Olha aqui, eu agradeço o seu convite. Mas é que eu já tenho a minha banda. Mas é que eu tenho que ir lá, tá? Porque minha mãe pediu pra eu pegar um guata-chuva no carro dela. Depois a gente se fala. Tchau. Tchau. Ai, tá maluca? Débora, você que ficou doida. Mas você ficou doida, Débora? Você toma um drink exótico, é? O que que é, minha filha? Eu te faço um favor ainda, você vai ficar dando piti? Ah, grande favor o seu, tá? Da próxima vez você fica quietinha, que o favor vai ser muito maior. Débora, benzinha, presta atenção no que eu vou te falar, tá? Bota uma coisa na sua cabeça. O Gustavo, querida, ele é músico de verdade, tá? Ele não é que nem o Peralta e o Andrés, que mais parece duas chacretes em cima do palco e não entende nada de música. Você não entende que tá na cara que mais cedo ou mais tarde ele ia descobrir que você me dubla? E é, eu esqueci que eu não cantava, Yasmin. Sei lá, é tão natural pra mim que... É tão natural pra mim. É natural pra mim que cante verdade, né, Débora? Ainda bem que ele aceitou, então. Ainda bem. Nossa, vai cair um temporal? Deixa eu pegar logo esse guarda-chuva aqui. Vamos lá, moçada. Olha só, a dona Beatriz tá chamando todo mundo no auditório. Pra quê? Cantar o hino? O que que é? Será que ela resolveu devolver os nossos celulares? Não, nada disso. Olha só, domingo ela quer falar uma coisa pro colégio inteiro. E a diretoria quer todo mundo presente. Vambora, gente. Primeiro eu vou pegar minha bolsa, se ela não vou a lugar nenhum. O que que é? O que que é? Será que a Meikilo resolveu decifrar o planeta? Eu sou o Ameio. Ai, o que será que a Mirma tá inventando dessa vez, hein? Vamos lá, pessoal. Vamos lá entrando rapidinho. Acomoda-se, por favor. Vamos lá. E aí, Fernandinho? Tá com tudo pronto? Tô, tô, tô. Com o laptop do Hayden, a gente vai mudar as imagens que estão na fita direto pra rede do colégio. Aí todo mundo vai poder vir na tela de plástica. Por que que a gente tá aqui, hein, diretoria? A Domingas tem algumas imagens pra mostrar sobre o escândalo dos salgadinhos. É, ela quer inocentar o seu colega, Fernando Chalfon, e achou melhor que todos estivessem presentes para fazê-lo. Eu achei injustíssimo. Então, será que dá pra ser rapidinho? Porque tá começando a chover, eu não quero ficar aqui o tempo inteiro. É, é. E com essa chuva aí, daqui a pouco meu cabelo faz assim, ó. Ô, diretor, e os celulares? Vocês vão ou não vão acabar com essa lei da conexão zero? É, 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 silêncio, silêncio! Respeitem o diretor. Calma, gente, uma coisa de cada vez. Primeiro nós vamos ouvir o que a Domingas tem a dizer. Atenção, por favor. Muito bem, senhorita Domingas, a senhorita alegou que ia fazer uma defesa do senhor Fernando Chalfon. Então, o que você tem a dizer? Tá, é. Bom, então, é, pessoal, eu queria dizer que o Fernandinho não pode ser expulso do colégio. Que o verdadeiro responsável pelo escândalo dos Salgadinhos é o Andréas. Eu gravei a sua confissão. Sério. Cuidado pra não pegar uma gripe. Vai. Vai. Oi, meu filho. A gente tem muito o que conversar.